Deus é Pai em... Transtorno de Superávit de Desatenção Ainda com essa bunda sentada no sofá, anda! Tá na hora de comprar pão! A essa hora tá sendo a primeira fornada da tarde. Quentinha. Tá, tá, já vou, que saco! Vai sim! E agora? E traz o troco! Caralho, por que todo velho tem essa obsessão com pão quente? Próximo! 6,90! Putz, acho que perdi o dinheiro! Próximo! Merda! Porra, não acredito! Perdi a chave também! Cadê o pão? E a chave? Tá sem chave? É, eu perdi o dinheiro! E a chave também! Foi mal, Curo! Moleque de cabeça oca! O que que eu fiz pra merecer um filho inútil desses? Merda! Agora o pão já não vai estar mais quentinho! Pega mais dinheiro e corre de volta lá ao emprestável! E toma aí outra cópia da chave! E vê se não perde essa! 6,90! Putz, que pariu! Acho que eu perdi o dinheiro de novo! A senhora poderia... Poderia me vender fiado esses pãezinhos? Próximo! Merda! Caralho! Putz, que pariu! Deixa eu adivinhar! O Panaca perdeu o dinheiro e a chave de novo! Pelo seu relato, me parece que o seu filho sofre um caso extremo de transtorno de déficit de atenção! Ouviu o que o doutor disse ou cabeça de vento? Claro, claro, paizão! Porém, a medicina avançou muito e agora temos remédios poderosos pra esse tipo de problema! Tome um desses todos os dias pela manhã e você ficará mais concentrado! É... Tenho água aí, doutor! Meio grandinho esse comprimido, né? Claro! Doutor! Eu perdi o comprimido! Deixe-me ver sua mão, por favor, rapaz! Ahá! Eu sabia! Na verdade, trata-se de um raro caso de mão furada! O Matadura já resolve! Uhul! Tchau! Tchau!